Rapaz, nesse jogo aconteceu de tudo. Teve golaço do touro no primeiro tempo, saiu entortando o povo e mandou por baixo do goleiro. E no segundo tempo ele até fez outro golaço, João. Saiu comemorando e tudo, mas ele tava uns 15 metros impedido e nem percebeu. E láiá, e não adiantou nada a comemoração. Aí Fred chegou chegando pra bagunçar a zorra toda, mas foi o Botafogo que fez outro, 2x0. Mas bastava o Flusão fazer umzinho pra ir pra final. E canudando as canelas, coxa, peito, sovaco, tudo pra botar a bola pra dentro. O bicho saiu mais feliz que mosca em tampa de xarope. Aí é onde aparece Fred. Deu uma torada nas canelas do outro. O jogador de Botafogo disseram, expulsa ele, professor. Aí ele disse, é, eu vou expulsar. Ele já tinha amarela e foi expulso. Aí como o jogo já tava acabando, ele ficou enrolando pra sair do campo. Olha a cara dele quando o juiz apitou. Isso não vale um peito de um gato. Aí, meu amigo, foi só confusão, porque o Foguinho tinha uma falta pra cobrar. É, mas não adiantou mais nada, João. O Chororô voltou. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha do jogo entre Flamengo e Vasco pela semifinal do Cariocão. Ficou sensacional. Clique aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.